Fala aí, meu. Fala a verdade. Você clicou só pra ver a briga, né? Você clicou só pra ver a treta, né? Pois é. Então, vamos lá. Eu vou te contar uma história aqui nesse vídeo que vai parecer mentira, tá? Você vai achar que é mentira, mas é verdade. E você pode pegar o seu celular, entrar no Google e procurar de uma maneira muito simples e rápida como o que eu vou te mostrar aqui é puramente a verdade. E esse vídeo até, cara, ele vai começar parecendo uma brincadeira, tá? Parece que é uma zoeira, mas é um vídeo sério. Eu até espero que você assista até o fim, porque realmente há um problema sério aqui, tá bom? E aí até você pode ver também se eu tô certo, se eu tô pensando assim, com os meus neurônios e estão certos, ou se eu estou completamente louco, né? Ou se assim, sei lá, não é o mundo que tá de cabeça pra baixo, sou eu que tô louco, tá? Então, vamos lá. Hoje, se você tá assistindo esse vídeo, na quinta-feira, que é o dia que eu tô soltando esse vídeo, hoje, tá? Região do Vale, eu vou estar com o Renato às 19 horas em Taubaté. Então, cara, se você é de Pindamonhangaba, se você é de Jacareí, de São José dos Campos, eu não quero saber. Vá no encontro com a gente. Não é evento, não é congresso, tá? É um encontro, é mais privado, é um negócio mais reservado. A gente vai poder trocar uma ideia com tempo e com calma, beleza? Então, vai lá, link aqui na descrição pra que você se cadastre, tá bom? É de graça, é só você se cadastrar aí. Vamos lá. Sei que o Nando fica bravo quando a gente fala do mestre do capitalismo, mas eu vou provar pra você, inclusive, eu vou provar, não é que assim, não é que, ah, eu vou dar uma opinião, ah, eu vou... Não, eu vou provar pra você que o Nando Moura não entende nada de capitalismo. Mais do que isso, eu vou mostrar quem entende. Você fala, pô, se o Nando não entende nada de marketing, de capitalismo, quem é que entende? Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar começando, tá, por este tênis aqui. Olha esse tênis aqui, ó. Esse tênis aqui, cara, eu comprei ele, eu acho que, sei lá, em 2016. Quem entende tênis aí, vê o modelo, ele chama aqui, como é que chama? Canadia, é um Adidas Canadia, é isso? É, nem sei quando que eu comprei esse tênis, mas enfim. Por incrível que pareça, eu ainda uso ele às vezes. Por que que você usa esse tênis? Porque, às vezes, quando eu vou andar de moto, né, e não é que eu uso ele na moto, né, você tem que usar bota, equipamento, senão você termina de andar, seus pés ficaram na pista. Mas, às vezes, você vai num lugar que tem muita lama, então eu ponho esse tênis, né, que é o meu tênis de lama, inclusive, tá até com umas plantinhas que grudaram da última vez. E como você pode ver esse tênis aqui, cara, ele é uma peça única, né? Você pega, por exemplo, essa sola aqui e gasta. Isso aqui não foi gasto agora com a minha unha, não fiz com a faca. Isso aqui são anos e anos e quilômetros e quilômetros de passos de Arthur Duval, né? Você pega aqui, por exemplo, essa parte aqui que tá rasgada. Isso aqui é o meu dedinho, eu tenho um problema no meu pé. O meu pé, ele é muito pequeno e muito largo, né? Então, os meus tênis, eles sobram na ponta e eles me apertam lá e todo o tênis meu arrebenta aqui, ó. Então, isso aqui é uma peça única, isso aqui é uma peça única e esta peça única vai ser vendida pra você por apenas 10 mil reais, tá? Se você estiver interessado, você pode me chamar no inbox do Instagram que eu vou vender essa peça aqui pra você, tá bom? Da onde que eu tô tirando isso? E aí eu vou te mostrar, porque muita gente vai falar, pô, e se eu não tiver meu número, né? O calço aqui, que número que você tem aqui? Esse aqui no Brasil é 40, ó. Então, se você calça 40, você pode comprar. Se não calça 40, eu vou te dar outras opções de modelos que você pode comprar no seu tamanho, tá bom? A primeira opção é essa aqui, ó. O que você acha desse tênis aqui? Você gostou desse daqui? Não gostou? Não é do teu gosto? Eu vou mostrar outro, então. E esse aqui? O que você achou desse aqui? Você gostou desse tênis? Não gostou desse tênis, tá? Tem esse daqui. Esse aqui é dos melhores, hein, cara? Ó, dá uma olhadinha nele aqui. E pra mim o vencedor, pra mim o melhor de todos, que é esse aqui. Esse aqui pra mim é o melhor. Esse aqui é o melhor. Estes tênis que eu te mostrei aqui, ó, não são tão bons quanto esse meu que eu te mostrei, mas você pode comprar eles se você quiser. Você pode entrar na internet e comprar eles agora, de uma marca chamada Balenciaga. Acho que é assim que se pronuncia, né? Não sei, né? E ele custa a bagatela. Eu vou mostrar pra você, tá? Isso aqui é um tênis, né? Esse tênis aqui, esse modelo. Ele custa aqui, a versão mais exclusiva, pode sair pela bagatela de 10 mil reais. 10 mil reais nesse tênis. E aí você quer vir me dizer que o Nando Moura é que entende de capitalismo. Irmão, o cara que te vende isso daqui, ó, isso aqui não parece uma zoeira? Isso aqui não parece... Sei lá, parece que alguém apostou, meu. Você duvida que eu venda esse tênis por 10 mil? Ah, duvida. O cara vai lá e vende. Parece uma brincadeira, né? E é real, cara. E não é a primeira vez, tá? Não é a única coisa que tem. Tem, por exemplo, essa blusa aqui, ó. Essa blusa aqui, rasgada. Desculpa, falei errado. Ela não é rasgada. Ela é uma blusa balenciaga, moletom com capuz, logo bordado e efeito destroyed. Eu gosto dessa geração mais por mim, que é efeito destroyed. Inclusive, esse tênis aqui, ó, ele tem um efeito também. Efeito used. Efeito years of use. Né? Ou used for many, many years. Aqui, ó. Aqui, ó. 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 Gostou do efeitinho dele? Não gostou desse moletom? Eu vou te mostrar outros, então. Quanto custa isso aqui? Isso aqui? Ah! Mano, esse moletom, presta atenção, que é a última peça, hein? Corre logo, a nova coleção é a última peça. 18 mil reais, 17 mil reais mais taxas. Ah, não. Taxas inclusas. Promoção. Ou 12 de 1.494, meu irmão. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não gostou desse? Tem esse. Não gostou desse? Tem essa camiseta aqui. Não gostou? Tem... O que que é isso aqui? Ah, é só pra mostrar que não são só as coisas de efeitos destroyed, que são, né, de maior valor, né? Tem, por exemplo, essa... O que que é isso aqui? Isso aqui é uma sapatilha, é isso? Sapatilha Tug. Olha só essa sapatilha Tug. Custa só 6 mil reais. Tem essas calças, né? Manchadas de graxa. E eu lembro que eu tinha uma banda de surf, né? Pra quem não sabe, eu até vou deixar o link aqui. E eu era patrocinado por uma marca de surf. Eles me davam um monte de roupa pra eu usar, né? E eu tinha que usar. Eu não gostava muito. Tinha umas roupas amarelas, verdes, os negócios. Eu não gostava. Mas eu usava. E aí eu lembro... Eu tô falando isso em 2003, cara. Lançaram uma coleção, né, de calças jeans. Eu até gostava de calça rasgada, né? Mas aí lançaram uma coleção de calça jeans que era de suja de graxa. E eu lembro que na época eu falei... Não, desculpa. Isso aqui é muito estiloso pra mim. Eu não... Aqui é meu limite. Eu uso outras camisetas branca, amarela, verde, limão. Tudo bem. Eu nem gosto, mas eu uso uma calça com graxa no lugar. Mas se você não gostar da calça, tem a jaqueta também aqui, tá? Ela já vem aqui com esse efeito sujo de lama. Eu não sei o nome desse efeito. Não tem, né? Não tem o nome, desculpa. Não tem o nome do efeito. Mas é isso daqui. E é o seguinte, meu irmão. O que que isso mostra, tá? E aí essa... Agora falando sério, tá? O que que esse tipo de coisa mostra? Porque o cara, né, pagar 10 mil reais nessa porcaria... Me mostra, na verdade, duas coisas. Em primeiro lugar, a marca lançar isso. Este tênis aqui, este tênis aqui, este pedaço de cocô, este pedaço de lixo. Desculpa se eu posso... Eu posso falar isso? Sei lá, vou ser cancelado ou vão falar que eu não entendo de moda, né? Mas enfim, eu não tenho a capacidade crítica, eu não tenho a capacidade de enxergar, não tenho conhecimento de moda o suficiente pra achar isso bonito e achar que isso aqui vale 10 mil reais. Mas isso aqui, custar 10 mil reais pra mim, é, em primeiro lugar, a marca querendo dar uma de Duchamp. Acho que é assim que fala o nome do cara. Pra quem não conhece essa história, eu vou... Essa história é muito conhecida. É importante que você saiba dessas coisas. O que que aconteceu? A arte, quando você pega pra estudar a história da arte, né? Você pega desde lá do clássico grego arcaico, né? Buscando as formas humanas retas, até o período medieval, buscando ali... Retratar o Santos, não sei o que lá. Você vê que a arte, ela sempre foi buscando formas de beleza, inclusive chocar com tanta beleza, né? Cara, mais diversas formas de se buscar beleza, até que no início do século XX, tá? No início do século XX, mais ou menos em 2000... Em 1914, acho que foi. Eu não lembro agora de cabeça essa história, quando foi, mas esse cara chamado Michael Duchamp, acho que era Michael Duchamp o nome dele, ele fez uma obra muito famosa chamada Ourinol, né? O que que ele fez? E a obra dele, em si, não é ruim, tá? O que que acontece? Esse cara era um artista tradicional, Rulã, e falou, meu, eu quero fazer uma coisa diferente, quero fazer um protesto, quero mostrar que não existem padrões de beleza e não sei o que lá. E ele pegou e colocou um Ourinol, né? Ele colocou um Mictório, cara, chamou de Ourinol, e colocou isso aqui no meio de uma exposição. O que que aconteceu? Isso chocou as pessoas, né? Então, muitos olhavam chocados, muitos não se admiravam, muitos ficavam enojados, falavam mal, falavam bem. E a obra de arte se tornou, vamos dizer assim, a reação das pessoas, ele realmente chocou, ele realmente foi revolucionário. Até vou fazer uma comparação aqui bem nonsense, mas enfim, tem muita gente, tem até ateu que fala assim, Jesus Cristo deve ser um cara, deve ter sido um cara maravilhoso, o problema é o fã clube do Jesus Cristo. Eu, que não sou um extremo conhecedor de arte, vou dizer pra você que a minha ideia disso daqui não é das piores. Eu não acho que esse cara foi um lacrador barato, não, eu acho que ele realmente foi revolucionário, e ele fez uma forma de questionamento até válida, interessante o que o cara fez. O problema é o que veio depois, né? Porque com a relativização do que é a beleza, do que é o belo, do que é o que ela, você começou a ter assim, se não tem padrão de beleza, tudo é belo. Se tudo é belo, tudo é arte. E aí você começou a ter uma série de lixos, né? Você tem um caso, esse caso também é muito conhecido, um cara estava numa exposição de arte desse tipo, ele perdeu o óculos dele, não achava o óculos, não achava, cadê meu óculos, cadê meu óculos? Aí ele foi voltando, quando ele voltou numa sala, o óculos dele estava no chão, eu tinha uma galera olhando, nossa, que obra de arte legal. Não, era o óculos dele que caiu no chão e ficou lá. Então, isso começou a acontecer. Quando eu vejo esse tipo de coisa, me remete a dois pensamentos. Número um, a marca está querendo dar uma de lacrador de eu sou revolucionário. Não, você não é revolucionário. Desculpa, desculpa o Valenciaga, tá? Desculpa, eu tenho certeza que você não está revolucionando nada, você não está criando tendências, você está sendo só bobo e pertencioso, tá? Mas me leva, tá? E até em relação a esse negócio de padrão, de beleza, eu indico, cara, vejam o documentário do Scruton, porque a beleza importa. Eu vou deixar o link, eu não vou pôr aqui, porque eu achei esse link não no YouTube, eu achei esse link só numa plataforma concorrente, então eu vou colocar no meu Telegram e nos meus stories do Instagram, vou colocar agora, tá? Veja lá, assista esse documentário, ele é curto, chamado Why Beauty Matters, porque a beleza importa, e o Scruton, ele é genial nisso, porque assim, ele não vai desenhar um padrão, ele não vai falar assim, existe um padrão de tênis bonito, e o padrão é este, não é isso que ele faz, mas ele diz o seguinte, há claramente um momento onde não há beleza. Então, eu agora vou comparar com você, isso não vem do Scruton, isso é da minha cabeça, tá? Quando você, se eu disser pra você assim, ó, onde acaba o mar? Você não sabe dizer exatamente, se você olhar ali, a maré sobe, a maré desce, você tem onda, você não precisa dizer uma linha e falar, aqui acaba o mar. Só que quando você olha num mapa, você claramente tem, aqui é mar, aqui é terra. Então, onde existe ali uma linha que transforma um tênis em coisa absolutamente bonita, ou coisa absolutamente feia, não dá, eu não vou saber desenhar, você também não vai, mas isso aqui claramente não é bonito. Não, não é bonito, não, não é bonito, não, não, a beleza não é 100% relativa, não, não, nem tudo é arte, não, não é. Essa é a primeira coisa que me vem na cabeça. E a segunda coisa que me vem na cabeça, que é um pouco mais triste, na verdade, é que é a parte de quem compra isso, né? Porque tem a parte da marca querendo chocar, querendo ser, que pra mim é só uma pretensão babaca, mas tem o cara que compra isso. E aí eu vou te mostrar uma outra coisa, que já não é nem uma questão de, ai, quero lacrar, quero comprar um tênis feio e falar que eu paguei caro. Eu vou te mostrar essa mamadeira aqui, ó. Você pega essa mamadeira, essa mamadeira é relativamente bonita, né? Uma mamadeira funcional da Emporia Armani, né? Se eu ganhar essa mamadeira, eu falo, pô, que legal, né? Tenho um filho, ganho uma mamadeira, vou dar isso aqui pro meu filho, que legal, mano, cumpre sua função e é bonita. Aí quando você olha o preço, cara, tipo assim, ó, 700 pau numa mamadeira, cara, 700 pau numa mamadeira. Uma pessoa que compra uma mamadeira por 700 reais, você vê que eu tirei do tênis, eu não vou nem falar o cara que paga 10 mil reais naquele tênis, naquele lixo, mas um cara que paga 700 mil reais numa mamadeira, ele não está mais comprando uma mamadeira. Essa mamadeira, ela não é absolutamente mais eficiente do que uma mamadeira comum, né? Ela cumpre exatamente o mesmo papel, o teu filho não vai sentir a menor diferença e ela também não é absurdamente mais bonita e mais linda do que uma mamadeira comum. Ninguém liga pra isso. Só que alguém paga 700 pau nisso. E de novo, meu irmão, dinheiro é privado, você faz o que você quiser com teu dinheiro, você quer pagar 10 pau nesse tênis, não é teu, não é isso. O que eu tô dizendo é, e é uma opinião é, eu acho que há um problema nisso. Que é um vazio, cara. Um vazio. Uma pessoa que paga 700 reais numa mamadeira, uma pessoa que paga 10 mil reais nesse tênis destruído, eu acho que mostra, né? Primeiro que não é o problema cultural do Brasil, não é coisa de pobre. Ah, esses pobres aí que não tem cultura, não é coisa de pobre. Isso escancara que nós temos um problema na elite, inclusive. Tá? E eu diria que é um problema até maior nessa geração, que é essa parada de não saber ao que dar valor. É isso. Não é... Eu lembro que lançou uma época, teve um vídeo que viralizou do pessoal do Outfit, você lembra? Eram uns caras meio bobão. É, essa camiseta 2K. Esse cinto aqui, 1.8K. Esse tênis aqui, 8K. É, meu Outfit. Isso mostra um vazio, cara. Uma falta de referência, uma falta de densidade cultural e de informação na cabeça da pessoa, pra pessoa ter esse tipo de atitude, cara. E é muito triste. Então, como eu falei, esse vídeo parece uma história surreal, né? De um tênis como esse custar 10 mil reais, mas é verdade, tá? O vídeo parece uma brincadeira de eu zoando uma coisa dessa, e pode até ser, mas, no fundo, é sério, cara. Nós temos um problema. Ah, eu quero problematizar o tênis, mas não vou parar, cara. Compra teu tênis. Você acha que é da hora? Legal. Eu acho que isso é um sintoma de algo um pouco mais profundo, um pouco maior, né? De um problema realmente sério que nós temos na sociedade. Eu não diria nem só desse país. Eu diria assim, é um problema da sociedade ocidental, tá? De não saber ao que dar valor. É muito triste. Assista um documentário, Why Beauty Matters, tá? O negócio do curso do Mestre dos Capitães, claro que é uma brincadeira. O curso do cara faz um puta sucesso. Se você puder, faz lá. Vai ser bem bacana. Mas o lance é que é o seguinte, cara. Nós realmente temos um problema na sociedade e eu acho que o Roger Scruton fez parte de uma... de algo que me abriu a mente para algo que eu não via antes. Assista um negócio, beleza? O vídeo já ficou longo. É isso aí. Um abraço. Vou questionar tudo. Compra aí meu tênis ali. 10 mil reais. Beleza? Valeu!